oi pessoal hoje eu vim mostrar pra vocês a fonte que eu fiz aqui no orquitário pra tentar deixar o ambiente mais úmido né ó aí eu usei pedras aí eu coloquei uma panela bem grande de barro e usei também uma bombinha assim ó ela custou 48 reais ela é 110 volts aí pessoal comprei uma mangueira de nível ela encaixa bem aqui ó é pra poder fazer a a sucção da água aí ó a bomba tá ali embaixo das pedras ó esse fio preto é o que vai ligar na energia e aqui é a mangueira de nível que ela saiu ali por trás eu escondi ali aí saiu aqui assim ó onde ela tá saindo bem aqui ó pra fazer né pega a água leva e faz o a fonte né aí aqui atrás está a tomada ó pra ligar aqui ó e aí tá pessoal a fonte aí eu não filmei porque eu nem sabia se ia dar certo porque eu fui fazendo pesquisando fazendo aí eu fui adaptando aqui né ó primeira minha ideia que era era que a água caísse por aqui mas só que não deu certo porque como aqui tem furos água ficou saindo por vários lugares aí ficou derramando fora aí depois eu tentei pela telha mas a telha larga ficou também não ficou bom aí foi que eu tinha esse isso aqui era um pé de um burrinho que eu tinha de barro aí foi onde deu melhor porque eu consegui direcionar a mangueira ó e o jato da água sai assim não sair tipo espalhado sai né numa direção só aí ficou assim tá só e aí tá ela acima tá as orquídeas aí agora que eu acabei né que eu no começo eu achei que eu não tava entendendo direito essa como era que ia funcionar essa bombinha mas é simples é só você ter o reservatório de água está lá a bombinha e ela mesmo vai fazer a sucção da água né e jogar aonde você quiser a tipo pode ser numa panela pode ser numa moringa no meu caso eu fui adaptando né e gostei do resultado aí eu coloquei umas plantinhas em volta coloquei uma orquídea aqui eu coloquei uma suculenta aí tá aí pessoal a fonte pronto pessoal passei para mostrar como é que ficou a fonte aí eu usei a panela e aqui eu fui adaptando aqui também pode ser outra panela aí você coloca ela meia virada para aquela encha né e escorra água mas aí no meu caso eu fiz assim que eu fui adaptando como eu falei aí para mim deu certo assim mas aí a aí tá só a ideia né quem quiser fazer aí vai fazendo de acordo com então o que tiver em casa se não tiver panela de barro pode fazer com uma com uma de plástico uma uma bacia quem tiver facilidade de comprar de barro que o bonito também aí pessoal a fonte aí a panela eu já tinha mas eu andei olhando aqui uma panela desse tamanho aqui na minha cidade custa de 65 mas como eu já tinha né para mim foi melhor e a bombinha como eu falei eu paguei é 48 reais e ele 110 volts tá aí pessoal só para mostrar para vocês a minha fonte tchau e até o próximo